Bom, boa tarde, bom dia, boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo, é, carro de, na verdade é um reteste forçado né, galera, é um Nissan Skyline GTR R33 2.34 válvulas, biturbo, colocando seus 328 cavalos, seus 43.4 de torque, seu, né, seu peso de 1540 kg, seu câmbio manual de 6 marchas, seu motor dianteiro e sua tração integral. A nossa dúvida é, será que ele bateu, né, bateu não, na verdade, infelizmente é um reteste forçado, porque, galera, desculpa aqui, galera, é fogo, né, mas enfim, é um reteste forçado, então o que acontece, o R32 indo muito bem, então forçou o reteste dele, então a gente vai ver como o R33 saiu. Bom, vamos à alineação, o câmbio é manual de 5 marchas, peso de 14540 kg, ó, rabiada, é um carro muito bacana, sabe, é um carro que, lógico, o reteste tem o seu trabalho, mas é gostoso fazer com esses caras, mas não vou fazer reteste ao mundo não, esse foi forçado, esse foi na, nas últimas consequências, né, e outros também tiveram prejudicado por outra lição dinâmica, né, então a gente vai corrigir, né, vai corrigir alguma distorção, e aí depois a gente parte, né, agora vamos seguir, é, arrabiada, lamentião fundando a bota, é, fundando a bota, e dessa vez não adianta, é, esse do Senna, né, um carro lendário, aliás, se você quer saber bloco, cabeçada ou arragada, deixarei o link na descrição do vídeo antigo que falava sobre ele, lembrando que esse carro não era pra ter revés, mas forçado, porque o R32 andou muito bem o que deu pra ver que realmente o programa técnico prejudicou muito a gente, o R32 foi o mais prejudicado, sem dúvida nenhuma como a gente já viu foi o mais, tudo bem que a televisão dinâmica ajudou, mas foi o mais disparado, 8 segundos diferença, então foram mais, outros tiveram, né, bem menos né, o Golf menos, Fox menos, enfim talvez, não sei enfim, ah, talvez a tua experiência pela voltagem na época, pode até ser, mas acredito que não, porque a distância não ia ser muito grande, realmente o problema técnico prejudicou ah, então siga aqui vamos siga aqui, Clementinho afundando a bota, nono vamos subir aqui afundando a bota vamos subir aqui, o que acontece 1 minuto 56 segundos e 571 milésimos o que o deixou na centésima vigésima primeira colocação atrás do Lexus RCF e na frente do Porsche 911 né, carreira RS Clube Esporte sim, melhorou o seu tempo, evidente e melhor que o R32, então confirmou então não preciso fazer R34 R35 então acabou os GTR por enquanto ufa ainda bem bom galera é isso se gostaram do vídeo dê aquele like básico e até a próxima tchau que é tchau 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 Obrigado.